Beba só um copo disto em jejum e derreta a gordura toda da barriga em uma semana. Você faz dieta, vai para a academia, perde peso, mas a barriga continua no mesmo lugar, grande e com aspecto desproporcional. Até mesmo para quem não é obeso, a barriga saliente pode ser um grande incômodo. Gordura acumulada no abdômen pode ser perigoso para a saúde. Portanto, perder a gordura dessa área pode ir muito mais além do que ter uma cintura fina. Você vai melhorar significativamente a sua saúde. Se você já fez algum tratamento para perder barriga, nos diga qual aqui nos comentários. Aproveite e deixe um like no vídeo e inscreva-se. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. A gordura abdominal se acumula de duas maneiras, na camada subcutânea e na visceral. A subcutânea é logo abaixo da pele e não causa prejuízo à saúde. É o tipo mais difícil de perder devido ao metabolismo lento, que demora a responder aos estímulos do organismo. A gordura que fica na camada visceral é localizada no interior da cavidade abdominal e está constantemente em atividade metabólica. Esse tipo eleva as taxas no organismo e aumenta o risco de doenças, como a diabetes. Um simples hábito diário de tomar um copo dessa bebida por dia pode derreter essa barriga em pouco tempo. A receita citada consiste em dois ingredientes, a canela e o vinagre de maçã. A canela é uma fonte rica de manganês, ferro, cálcio e fibra, já usada para tratar a diarreia, indigestão, inchaço, rejuvenescer e até mesmo melhorar o sistema imunológico. Pesquisas recentes demonstram que a canela pode abaixar os níveis de açúcar no sangue. Isso pode levar diretamente à redução de gorduras acumuladas no corpo, principalmente na barriga e no colote. O vinagre de maçã reduz até 300 calorias por dia. Vários estudos sugerem que o vinagre aumenta a saciedade e isso é uma grande ajuda para quem quer emagrecer e perder barriga. Para preparar a receita é muito simples. Você vai precisar apenas misturar 200 ml de água, uma colher de chá de canela em pó e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Em seguida basta tomar um copo dessa bebida ainda em jejum diariamente e os resultados serão surpreendentes. Se você gostou da dica de hoje não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. E se gosta de dicas naturais se inscreva no canal. Aqui tem vídeos todos os dias. 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 Aqui tem vídeos todos os dias.